Nossa, tá vindo um... Ah, para com isso, cara. Ah, tem a dó, mano. Para, que escroto, mano. Ah, tá vindo mais, mano. Para que vem tudo isso, mano. Da outra vez veio três. Top, Jota. Por enquanto, está tudo tranquilo. Ai, mano, como eu queria xingar, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Pula! Pula! Não! Pula! Não! Mas é um idiota, né mano? Ah, tem a... tem a dó, mano, na moral, cara. Vem! Não! Nossa! Mano, eu não tô acreditando nisso, mano! Eu não acri... Se... Pá merda, mano! Não! Nossa, cara! Sério! Na boa, mano! Não! Não! Que puta, mano! Caralho! Errou! Errou! Nossa senhora! É tão difícil, cara! Ela fazer isso daí! Isso! Ah, pelo amor, mano! Não! Não! Olha que idiota, mano! Cara! Mano! Eu não posso recarregar a arma, velho! Que porra de menina, velho! Você tá? Que porra! Ah! 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 Puta! Que perigo, velho! Vocês viram isso, mano? Não! Caralho, cara! Não, dei rage agora mesmo, sem zoa. Foi até mal se eu falei palavrão, velho. Na moral, que saco, cara. Pedi 100 balas, mano. Foi bem nativo. Dei rage mesmo. Legal. Bem louco. Demência? Não, não, não. Não, não. Não, não.